Maria Bethânia, por favor, me escreva uma carta. Assim, Caetano Veloso expressou a saudade de Bethânia na canção que ele compôs em Londres. Uma saudade que a gente aqui não sente, porque Bethânia está sempre conosco, sempre presente nesses 20 luminosos anos de carreira artística. Eu vivo a vida, a vida inteira, a descobrir o que é o amor, leve pulsar do sol, a me chamar. Penso ser a vida inteira para guiar meu coração. Eu sei que a vida é passageira, mas o amor que eu tenho não. Quero ofertar a minha outra face, a dor. Deixa eu sonhar com a tua outra face, a dor. Eu tive a sorte de nascer na cidade do interior. Eu acho que isso é uma bênção, por conta do espaço, por conta da pureza, do jeito das pessoas, a minha família muito grande, uma mesa sempre farta e sempre repleta, com tantos irmãos, somos oito. Eu, a caçula, quer dizer, muito mimada. E eu escolhi esse nome, Maria Bethânia, quer dizer, daí já começa que eu escolhi o nome dela. E meu pai fez um sorteio, porque ninguém queria esse nome. Eu escolhi por causa da música de Capiba, e ninguém queria esse nome, né? E eu tinha três para quatro anos. Meu pai escreveu todos os outros nomes. Um era Cristina, o outro era Gislene. E eu tinha escolhido Maria Bethânia, por causa da valsa do Capiba, que o Nelson Gonçalves cantava, e que eu sabia desde pequenininho. Não sei até hoje. Então, meu pai escreveu todos os nomes, botou num chapéu, assim, um chapéu que era meu, e um papelzinho dobrado com cada nome. E mandou eu meter a mão e sortear, né? Eu tirei e saiu Maria Bethânia. Caetano, Mano Caetano, onda do mar que bateu em nós. Beta Bethânia, veio só pra dizer e diz. Há flores de cores concentradas Ondas queimam rochas com seu sal Vibrações do sol, no pó da estrada Muita coisa, quase nada Cataclismas, carnaval Há muitos planetas habitados Há muitos planetas habitados E o vazio da imensidão do céu Vem e mal e boca e mel E essa voz que Deus me deu Mas nada é igual a ela e eu Lágrimas Lágrimas Encharcam minha cara Vivo a força rara dessa dor Clara como um sol que tudo anima Como a própria perfeição da rima Outro homem poderá banhar-se Na luz que com essa mulher cresceu Muito momento que nasce Muito tempo que morreu Mas nada é igual a ela e eu Bom, cantar e ouvir música Ou estar ligado, ouvindo sons Eu acho que eu nasci Um pouco nesse mundo Dos sons, das harmonias, das melodias Eu sou irmã de Caetano Caetano Veloso Um dos maiores compositores Do Brasil, da minha geração E minha mãe sempre cantou Minhas irmãs ouviam rádio, cantavam Minha outra irmã tocava piano Roberto tocava piano Caetano tocava piano Eu estudei piano Eu sempre estive muito envolvida Por essa coisa da música Agora, quanto a sentir Que na minha vida Eu iria trabalhar com música Iria ter, no meu ofício A música ser a coisa mais importante Já tinha mais ou menos uns 13 anos Quando Caetano decidiu Que eu deveria cantar Uma trilha sonora para um filme Um curta-metragem Do Alvinho Guimarães Meninos de Rua Eu me assustei um pouco E ele disse Não, você vai cantar Eu fiz a música Você vai cantar E eu fiz, gravei E daí em diante Eu tinha certeza que ia continuar Com a música Mas de maneira Definitiva E sendo o meu ofício A gente ficava muito juntos Eu, Caetano, Betânia Eu ia muito na casa deles Aqui em Nazaré Quase todas as tardes Eu ia para lá E eu Fiquei louco por ela Assim, tinha muita vontade De namorar com ela Mas não dava Eu era muito tímido Nunca cheguei A gente A gente ficava muito A gente passava a tarde inteira Juntos Cantando Tocando Falando coisas Ela ficava fazendo Coisas de De couro Fazendo artesanato Com metal Mexendo com Fio Ela ficava sempre Ela ficava sempre Ela era muito manual Ficava sempre Mexendo em coisas E eu ficava ali Tocando Cantando Mostrando músicas Falando Uma série de coisas E assim Aquela coisa Ela era louco por ela Anda, Luzia Pega um pandeiro E vem Pra o carnaval Anda, Luzia Essa tristeza Me faz Muito mal Pronta a tua fama Fantasia Alegra o teu olhar Profundo A vida dura só Um dia, Luzia E não se leva Nada Desse mundo Luzia Anda, Luzia Pega um pandeiro E vem Pra o carnaval Anda, Luzia Essa tristeza Me faz Muito mal A Maria Bethânia A Maria Bethânia surgiu Em plena canção de protesto Ela que lançou o carcará E lançou muito adequadamente Com aquela voz Agreste Que ela tem Mas em seguida A Bethânia já demonstrava Uma tendência Pra abrir Um leque Musical Porque ela começou A cantar boleros Começou a gravar Cantou até rock No teatro Então a Bethânia Foi uma pré-tropicalista Ela foi uma precursora Dessa diversidade de gostos Que deu no tropicalismo Agora dessas maiores Cantoras do Brasil Bethânia Se não for a única É pelo menos Uma das únicas Que tem Aquela grandeza a mais Que a coloca Em pé de igualdade Com Amália Rodrigues Edith Piaf Billie Holiday Marlene Dietrich Maria Callas Quer dizer Bethânia É uma das maiores Cantoras do mundo Gritou-se Escada Do medo Criou-se O trágico No rosto Criou-se O pálido E não rolou Uma lágrima Nem uma lástima Pra socorrer E na gente Deu o hábito De caminhar Entre as trevas De murmurar Entre as pregas De tirar leite Das pedras De ver o tempo correr A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco É que sente O quanto deixou De cumprir A gente quer ter Voz ativa No nosso destino Mandar Mas esse que chega Roda viva Carrega o destino Pra lá Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão O mundo estancou Num instante Nas voltas Do meu coração Mais Betânia Pra você Daqui a um minuto Favoritos Na gravadora Ela foi uma pessoa Da maior importância Foi a artista Que mais vendeu disco Nessa gravadora Acho que em todos os tempos E tem impressão Que como mulher Também foi a maior Vendedora de discos Do país Ela Dois LPs Dos que ela fez com a gente Ela alcançou A marca de um milhão De disco Que é uma coisa Acho que quase impossível Hoje de um artista Alcançar Fora Roberto Carlos Que é A gente fala de Roberto Carlos Em diante Sempre Eu felizmente Tive muita sorte Quer dizer Eu comecei falando Da minha família Eu tenho um alicerce Muito seguro Que exatamente A minha família As pessoas com quem convivi Os professores que tive O que estudei O que li Que aprendi Em conversas com amigos Que o sucesso Chegou pra mim muito cedo Eu tinha 17 anos Quando eu estourei Com a música Carcará Fazendo opinião Aqui no Rio Lugar de Nara Leão E E foi uma coisa Muito violenta No Brasil inteiro De uma noite pro dia De repente Uma menina Do interior da Bahia Sempre com meu pai Minha mãe ao lado Eu era A cantora no Brasil Que mais se tocava Que mais se cantava Que Tinha esse grande sucesso E eu agradeço Muito esse alicerce Todo que tive O sucesso nunca Conseguiu me ludibriar Sempre o olhei Com muito respeito Exatamente Pra ele ter o mesmo Por mim Eu acho o sucesso Uma fada de dois gumes Uma coisa perigosíssima E felizmente Eu tive essa Essa base Pra poder Permanecer Inteira Com as minhas Minhas vontades Meus pensamentos Não Nunca me vi Enquanto era tão menina Numa situação De ceder Pra isso Pra aquilo Pra conseguir Um Um sucesso maior Uma coisa mais rápida Mais urgente Sempre Sobre lidar muito bem E minha pessoa Felizmente Está Intacta Ele não Só peguei Minha pessoa só pegou Do sucesso Os benefícios dele Porque o outro lado Eu sei lidar Com todo respeito Com esse senhor Perigoso Chega de tentar Dissimular E disfarçar E esconder O que não dá mais Procultar E eu não posso mais Calar Já que o brilho Desse olhar Foi Traidor Entregou O que você Tentou conter O que você Não quis desabafar E me cortou Chega de temer Chorar Sofrer Sorrir E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo Rupendo Rasgando Tomando Meu corpo Então eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode O fração Nós somos Os cantores Do rádio Levamos A vida A cantar De noite Embalamos Teu sono De manhã Nós vamos Te acordar Chico Buarque Os compositores Mais importantes Da minha vida Como cantora Como intérprete Como pessoa Chico É dono Merece Meu maior Carinho Meu maior respeito Minha maior admiração Cada dia que passa Eu admiro mais Chico me deu Talvez Os maiores sucessos Da minha carreira Em disco Olhos nos olhos Quando eu Quebrei a barreira Não é da De FM para AM Que cantora Considerada Classe A Como eu Não tocava assim AM E com a música De Chico Olhos nos olhos Virou Uma coisa assim Bem popular O que me traz Muita alegria Me orgulho muito Quando você Me deixou Meu bem Me disse Pra eu ser Feliz Mas é Tempo Quis morrer De ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser Já vai me encontrar Respeita Pode ter Olhos nos olhos Quero ver Me amaram Bem mais E melhor Que você Ela agora Fala do futuro E diz o que pensa Da música popular Brasileira de hoje Bom, como cantora Eu pretendo cantar Cantar Mais que puder E Tentando sempre melhorar E levar pras pessoas O melhor Possível Dentro das minhas limitações Ai, minha mãe Minha mãe Minidinha Ai, minha mãe Menininha Do Ganto A estrela mais linda Ei, tá no Ganto E o sol mais brilhante Ei, tá no Ganto A beleza do mundo Ei, tá no Ganto E a mão Da doçura Ei, tá no Ganto O consolo Da gente Ei, tá no Ganto E a oxu mais bonita Ei, tá no Ganto E a oxu mais bonita Ei, tá no Ganto Eu acho que a música da gente De repente ficou pulando Tantos outros Tão importantes Foi uma época Foi uma geração com muita força Vamos esperar que venha uma outra Vamos dar um tempinho Foram 20 anos de ditadura Tem que dar um tempo Para as pessoas se refazerem Ai, menininha Menininha Do Ganto A estrela mais linda Ei, tá no Ganto E o sol mais brilhante Ei, tá no Ganto Eu gosto, eu não gosto de conversar muito Quer dizer assim Falar um pouco sobre minha vida Sobre meu trabalho Sobre minhas pessoas Tudo bem, eu falo Agora dizer assim Eu queria dizer isso Eu, como eu tenho palco Eu acho que eu roubo um pouco de tempo Das pessoas que não tem Então, eu acho que falei O que eu tinha que falar E no palco eu continuo essa conversa Que eu estou tendo com vocês